Lando as nossas andanças pelo Brasil, hoje nós estamos aqui na cidade de São Caetano, conhecendo este local que é a sede da antiga indústria Matarazzo, que há mais de 20 anos faliu e abandonou esse terreno totalmente contaminado. E estou aqui junto com o nosso candidato a deputado estadual, que é de São Caetano, o companheiro Horácio Neto e vários outros candidatos, dirigentes do nosso partido e militantes, que me contaram da luta que o pessoal vem travando aqui na cidade de São Caetano para que essa área seja efetivamente descontaminada, porque é um problema ambiental seríssimo que a cidade de São Caetano enfrenta. E a partir dessa descontaminação, que se possa também ter uma área de lazer, um parque para a população, porque isso é algo que faz muita falta aqui na região de São Caetano. E também que se possa estudar a possibilidade de fazer um conjunto habitacional popular, que o problema da moradia é um problema gravíssimo. E nós sabemos que o Minha Casa Minha Vida apenas resolveu o problema das empreiteiras e não resolveu o problema do povo mais pobre, que necessita de moradia popular a baixo custo. Então, essa é a luta que o pessoal vem travando aqui em São Caetano. E para dar apoio a essa luta e para reafirmar o compromisso da nossa candidatura com a luta por habitação popular, com a luta pelo meio ambiente, e com a luta por áreas de lazer para a população, porque lazer também é um direito básico do nosso povo, é que nós estamos aqui hoje e viemos trazer a nossa palavra de incentivo à mobilização do pessoal aqui na cidade de São Caetano.